Agora vamos para uma matéria muito legal com a Cristiana Lopes, que é podóloga. Ela vai contar um pouquinho dos bons hábitos que a gente deve ter para manter a saúde dos pés. Eu sou Cristina, sou podóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre um problema que incomoda bastante, unha encravada, mas isso não incomoda só as mulheres não. A gente convida vocês também, rapazes, para participar aqui com a gente. Nós vamos falar também de outros problemas, calos, calosidades e nós vamos dar boas dicas para vocês. Participem com a gente, vai ser bem legal. O principal motivo de uma unha encravada é o corte incorreto. E aí os rapazes também agora participam com a gente. Por quê? Eles usam também sapato social ou às vezes colocam um tênis para correr, para caminhar, praticar um esporte e realmente a unha encravada incomoda muita gente. Então nós vamos falar o que acontece, como que essa unha encravada surge e como é que nós, podólogos, cuidamos dela. Eu vou mostrar para vocês, vou pedir para a Alexandra mostrar, na verdade, como é o corte correto de uma unha. Então ela vai colocar aqui um pouquinho na emoliência e já vai realizar o corte. Como é que ele deve ser feito? Ele tem que ser feito reto. Isso quer dizer o seguinte, você não pode invadir os cantos. Para vocês, rapazes, evitem usar aquele famoso cortador de unha. Sabe aquele? Então, compre um alicate ou vá preferencialmente num profissional especializado para que ele realize o corte da unha para você. Então, lembrando, o corte é reto. Se você sentir esse incômodo nos cantos, o ideal é que você procure um profissional especializado para que ele retire essas peles de forma correta, sem te machucar, sem agredir o local. E assim você vai evitar vários problemas. A Vânia é um caso bem interessante. Ela usa muito salto. E o que acontece? Vocês vão observar que ela tem um calo, que a gente chama de calo dorsal, que é um calo em cima do dedo. Fora isso, o que acontece com a Vânia? Eu vou perguntar para ela agora o tipo de calçado que ela usa. Eu posso garantir para vocês que é bico fino. Eu estou certa, Vânia? Estou certíssima. Estou certíssima. Não é que o bico fino seja totalmente proibido, não é isso. Mas isso depende muito do formato do seu pé. Então, nós temos que obedecer a anatomia do nosso pé. Então, o que acontece? O pé quadrado, ele fica comprimido dentro do bico fino. E isso causa um atrito, principalmente porque o dedo dela é em garra. Esse atrito do calçado no dedo da Vânia foi o que ocasionou esse calo, que a gente chama de calo dorsal. O ideal é que a gente, quando vai comprar um sapato, experimente. O seu pé, ele tem que ficar confortável dentro do sapato. Porque para algumas de vocês, o bico redondo é o ideal. Tem outras que é um bico quadrado. E tem algumas mulheres que até podem usar um bico fino, desde que a anatomia do seu pé permita. E aí, eu já sei, vocês estão perguntando. Ah, tudo bem, até aí já entendi. Mas e agora? O calo tá aqui. O que a gente pode fazer para melhorar essa condição? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida da Vânia? Nós vamos desbastar esse calo. Não se assustem. Isso é um bisturi. É um bisturi descartável. Ele corta? Ele corta. Mas vocês não precisam se preocupar, tá? É só uma raspagem. Ninguém vai cortar a Vânia aqui. O podólogo é o profissional que está habilitado para fazer esse procedimento. É claro que a gente tem que falar para vocês que, infelizmente, o calo, ele não desaparece. Então, não tem como o podólogo simplesmente... Ah, ele vai tirar o calo e ele não vai voltar mais. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas dá para nós convivermos pacificamente com esse calo. Então, ela vai fazer essa raspagem. Depois, ela vai fazer o acabamento com a lixa. E isso vai fazer com que a Vânia se sinta super confortável. Então, quando ela colocar o sapato, ela não vai sentir mais aquele incômodo do calo. Agora que nós já falamos da parte de cima dos pés e também da unha encravada, vamos falar agora um pouquinho da planta dos pés. Ou só lá dos pés, como vocês queiram chamar. Porque essa parte do nosso pé também é castigada. Todo o peso do nosso corpo é descarregado nos nossos pés. Então, nós temos que ter aí cuidados especiais. Temos vários produtos, temos palmilhas que absorvem impacto. Então, para aquela mulher que precisa usar um salto alto, nós vamos mostrar aí alguns truques para que o seu pé fique mais confortável, tenha essa absorção do impacto, para que não sofra tanto. Essa região é chamada de metatarso. É a parte da frente dos pés. Nós podemos observar aqui no pé da Vânia, que essa região da frente dos pés, ela tem uma calosidade. Então, nós vemos alguns pontos amarelados. E isso já demonstra uma calosidade. Vocês viram o procedimento que o podólogo faz. E agora, nós vamos dar essas dicas para que vocês deem continuidade em casa, no dia a dia de vocês, para ter esse conforto. Aquele calo em cima do dedo, nós temos um protetor. Esse protetor de calo, ele vai em cima do dedo. E esse buraquinho aqui, esse orifício, ele fica sobre o calo. Então, ele evita o atrito com o calçado. Nessa mesma linha, nós temos esse protetor, que é o tubo recortável. Então, como é que ele é usado? Você vai cortar na medida do dedo e você vai vestir. Ele é a base de silicone por dentro. Então, vai também evitar o atrito com o calçado. Nós temos uma palmilha. Essa palmilha, ela vai pegar apenas a parte da frente do pé. Então, ela é bem legal. Dá para usar, inclusive, com sandália, porque as mulheres sempre perguntam isso para a gente. Ah, mas não tem uma palmilha que dê para usar com sandália, que não escorregue. Então, esse é o ideal. E eu falei também para os rapazes que praticam esporte e usam tênis e correm, ou também que trabalham em pé durante muitas horas, nós temos a palmilha, que é a palmilha inteira. Então, você vai colocar dentro do calçado, ela vai absorver o impacto. Então, para você que trabalha muitas horas em pé, usa sapato social, usa muito tênis, pratica muito esporte, você deve usar uma palmilha para absorver o impacto. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas. usem essas dicas no dia a dia de vocês, para ter essa qualidade de vida, que é o que a gente sempre busca nos dias de hoje, não é mesmo? Muito obrigada e até a próxima. Tá aí, um beijo para a podóloga Cristiana Lopes, obrigada pelas dicas. Ela é lá da Dr. Fit, o site drfit.com.br. Sempre muito bom estar atento a isso, né gente? Quanto mais hábitos bacanas a gente tiver no dia a dia, é claro que isso previne uma série de problemas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.